Hoje vamos falar de clássicos, mesmo do século XX, ou livros que normalmente são associados com os géneros de terror-horror. Alguns deles se calhar vocês conhecem, outros não. Vamos falar sobre isso. Um género que eu não leio muito, um género dentro do género de horror, é o género que costuma ser mais gráfico. Há pessoas que lhe chamam splatterpunk, realmente tem muita violência gratuita, às vezes existem alguns livros que até mesmo, violência por violência, gráficos, muito sangue, muito... E se em algumas histórias eu até posso apreciar alguma da violência, porque servem a algum propósito ou história, não é só sobre isso. Há outras que, honestamente, não é bem a minha praia e por isso mesmo não há um género dentro do horror que eu leia. No entanto, há aqui um livro que eu não acho que ele seja completamente... Ele não é splatterpunk, mas eu queria falar nisso, mas é um livro que tem muitos componentes muito gráficos, ou não se chamasse Books of Blood do Clive Barker. Mas é um ótimo exemplo de horror, mas lá está, é bastante gráfico. Tem body horror, horror corporal, muitas vezes. Tem decomposição, tem muitos elementos gráficos e que há muita gente que não se sente confortável a ler, mas que eu queria mencionar porque é efetivamente um livro. clássicos muito bom. Clássicos que já todos ouviram falar, ou pelo menos ouviram falar, as adaptações para filme. Vamos começar com mais um do Clive Barker, que é o The Hellbound Heart. toda a gente, se não ouviram, se calhar já viram a figurinha do Hellraiser, pois foi criado pelo Clive Barker. O filme teve um dedo muito grande, o filme primeiro, teve um dedo muito grande do próprio autor e de ser bastante fiel ao livro. Mais uma vez, muito gráfico, mas que é um último livro de horror. Quem é que já não ouviu falar do Exorcista? Depois tinha que falar nele, não é? Exorcista do William Peter Blatty. É fenomenal como um exemplo de terror, mas também não acho que seja para qualquer pessoa. The Omen, do David Seltzer. Agora estava na dúvida se este era uma novelização do livro, ou se o livro é que tinha sido adaptado. Bem, mas não interessa. Também é muito bom. Precursor de Crianças de Demónio, juntamente com o Exorcista. The Bad Sea, de William March. Quem gostar de filmes a preto e branco tem que ver a adaptação para cinema que este livro tem. É muito boa esta história, muito, muito boa. Uma criança fenomenal. É tão boazinha. Tão boazinha. E depois é leirinha, olhinho azul. É perfeita. É criança perfeita. Leiam e depois falamos. Rosemary's Baby, de Arda Louvain. Fenomenal também. Muito bom. Nunca confiem nos vossos vizinhos. Nunca. Nunca. É a única coisa que eu tenho a dizer sobre o livro, ok? O próximo. Psycho, do Robert Lodge. E este é um livro que está entre géneros. Sim, poderá ser considerado um thriller. E sim, também tem vários componentes de terror. Muito bom. Se já viram o filme, o livro não vos vai acrescentar nada de novo. O livro é muito básico. Mas existe uma trilogia. Portanto, caso estejam interessados, existe a continuação desta história do Psycho. Na onda de livros que também são thriller. E só porque eu não vou voltar a falar destes livros noutra recomendação porque não se vão inserir. Estou a falar da trilogia do Hannibal Lecter, do autor Thomas Harris, do qual eu adoro não só os filmes, mas também os livros. Red Dragon. Por favor, não comecem por outra, não sei o que será de Red Dragon. Silence of the Lambs. E Hannibal. Por favor, não leiam o Hannibal no início. Leiam por ordem. Há razões. Há razões para eles terem uma ordem. É muito bom. Sim, também podem ser considerados thriller, mas tem muitas, 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 muitas componentes que são mais do terror, incluindo o canibalismo. Por último, antes de passar para o Rei, Ring, do Koji Suzuki. Ok? Se estão a pensar no filme, sim, exato. É isso mesmo. Mas a versão original, porque a versão original é japonesa. É também uma série. Eu ainda não li o resto, mas espero levar um dia destes. De October Country, do Ray Bradbury. Eu penso que este não seja assim muito horror, mas não sei. Eu ainda não li. Espero estar a ler brevemente. Ou já ter lido. É um livro de contos. Ray Bradbury é sempre bom. Não sei se eu tenho a dizer. Pelo menos não tenho desilusido. Por último, vamos falar de King. Stephen King. Olha, esqueci-me de trazer o It. Vamos começar com o It. Eu gosto muito de Stephen King. Há obras que têm mais elementos de terror ou que são mais conhecidas do autor. Eu particularmente vou falar de obras que são mais conhecidas hoje. Começando pelo It. Eu já sei porque é que não tinha escolhido este livro. Porque eu não acho que seja um dos livros mais terrorizadores. Por diversas e várias razões, mas aqui também não há lugar para falar sobre isso. Neste momento estamos a falar bem das recomendações. O The Shining. O livro também não teve efeito em mim, mas sim, tem muitos elementos de terror. Em particular aquele quarto de 2017. Não queiram ir ao quarto de 2017. É só isso que eu tenho a dizer. O Pet Sematary. Tem muitos elementos. Muitos elementos de horror. Também não vamos discuti-los agora neste momento. Salem's Lot. Também. Mas... Tem muitos elementos e vai buscar muitas coisas. Em português ficou a Hora de Vampiro, portanto isso também vos dá uma ideia sobre algumas das temáticas que estão abordadas neste livro. Depois, aquilo que eu quero dar mais destaque que são Dois livros de contos que são absolutamente fenomenais e que têm contos de horror muito bons. O The Night Shift e o Skeleton Crew. O The Night Shift existe para dizer em português. O Skeleton Crew não me recordo. Mas eu tenho um vídeo que tem todos os livros publicados em português de Stephen King. Que neste momento já está desatualizado. Porque as coisas mais recentes que têm sido publicadas não fazem parte dele, mas enfim. Estes têm contos muito, muito bons. Em particular o conto The Monkey. Ha! É fenomenal. E sim, é horror. Horror bom. Horror muito bom. Portanto, se tiverem interesse em ler contos de Stephen King, eu sei também que ninguém quer ler contos. Portanto, vamos avançar a namofalda. E por último, se gostam de histórias de fantasma, eu recomendo imenso o Vagabondes, que foi um livro que eu gostei bastante, mas que provavelmente a maioria das pessoas que gostam de Stephen King não vão gostar. Mas é um livro muito bom. Portanto, eu queria falar nela. Vagabondes. Saco de ossos em português. Caso alguém esteja interessado em ler português. Por último, que vou falar apenas desta autora porque me esqueci de mencionar antes, o The Woman in Black, da Susan Hill, que estava perdida no meio de outros livros. É também uma história que foi adaptada para cinema. Eu gostei mais do livro. Gostei mais do final do livro, em particular. De dizer que gostei mais do livro. É uma história que tem alguns lives góticos, alguns lives de horror. É também para quem gosta de histórias de fantasma, porque se não gostarem de histórias de fantasma, então não vale a pena ler este livro. Por hoje, são estas as recomendações. Se tiverem alguma dúvida em relação a algum livro, digam-me nos comentários, porque eu estou a tentar ser o mais sintética que posso neste tipo de vídeos, porque eu tenho muitos livros para recomendar e todos eles são extremamente interessantes, pelo menos na minha ótica. E por isso mesmo, eu podia estar aqui um dia inteiro a falar sobre eles e mesmo assim não continuava com coisas por dizer sobre eles. Vamos falar nos comentários e até ao próximo vídeo. Música Música